Música Voltamos a apresentar Jornal Sertanejo na TV E agora com vocês, Lourenço Itabai O programa continua, uma coisa com Jorge Maisel, né Jorge Maisel? Tamo junto, né? É bom lembrar aí que nós ficamos um pouco ausentes também Que Lourenço Itabai, correndo o Brasil, divulgando a nova moda Principalmente no estado de Minas, tá tudo investido, né? Tá tudo investido, que... Tamo de Vorto, que é o Brasil inteiro que é a moda, tá tudo investido Então vamos tocar então? Vambora Vamos tocar essa moda então? Sorte o som, tá tudo investido Daqui a pouco nós falamos mais a história de Lourenço Itabai, Jorge Maisel e todo mundo aí Vamo, cavarruco, sorte o som Tchau Vai Maisel O dinheiro que eu ganho tá tudo investido, tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido, tá tudo investido, tá tudo investido O dinheiro que eu ganho tá tudo investido, tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Vestido pra Maria, pra Marlene, pra Marli Vestido pra Giovana, pra Joana e pra Geni Vestido pra Isabel, separada do marido Eu fico sem dinheiro, mas tá tudo investido Vestido pra Tereza, pra Julega e pra Leonor Vestido pra Pravia que parece uma flor Vestido pra modelo, a frente da televisão Tá tudo investido, não me arrependo não O dinheiro que eu ganho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido O dinheiro que eu ganho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido O dinheiro que eu ganho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Vestido pra Daiane, Fabiane, pra Carminha Vestido pra Camila que é cunhada minha Vestido pra Silei que já foi minha mulher Vestido pra Sogra pra não pegar no meu pé Vestido bem caro, vestido baratinho Eu tô dando vestido e tô ganhando carinho O bolso tá vazio, minha grana é aplicada O meu dinheiro tá investido pra mulherada O dinheiro que eu ganho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido O dinheiro que eu ganho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Tá tudo investido É tudo em vestido É tudo em vestido A branca, não a preta A branca, como é que o senhor sabe? O Jorge Brasé contou pra mim Aê, Jorge Você estava de fuchico aí, né? Ô, Jorge, você tem que contar essas coisas pros outros? Já começa o programa O Lourenço querendo criar problema com o tabai Já vamos fazer um programa meio irritado Vamos de moda? Vamos cantar uma moda pra você aí agora Qual, menino da porteira? Agora não, agora vai cantar Distância danada, compadre Vamos relembrar os tempos Você lançava uns boi lá junto com o Zé do Prato Essa moda eu já vou explicar porquê Pra você apresentar com vocês Essa moda aí é uma moda muito tocada no rodeio Com a dupla Solevante e Solene Que agora será gravada aí Já vai sair no CD novo do Lourenço e Tabai Uma moda apaixonada Ele tem som de violino E a música mais tocada nos rodeios Como é que você fazia naquela época? Como é que você narrava? Quando a Ana ia começar a tocar Tocava distância danada Ô, barbaridade Quem tem amor tem saudade Ping, eu bebo na garrafa Cerveja, eu bebo no bar De Lourenço e Tabai Que é programa de verdade Sai do som Vamos nisso Saudades de alguém É triste viver ausente de alguém que a gente ama Coração fica doente Sofre, chora e reclama Às vezes precisa chorar Pra curar a dor do peito Quem ama sofre paixão Quem tem paixão sofre desfeito Distanciando a nada Que judia de mim Distanciando a nada Não me faz sofrer assim E quando a noite vai chegando A saudade me aperta mais Tô sofrendo Quando a noite vai chegando A saudade bate na porta É uma solidão danada O coração quase não suporta Vou dormir, não tenho sono Vou comer, não tenho fome Sua ausência está acabando Com a vida deste homem Distanciando a nada Que judia de mim Distanciando a nada Não me faz sofrer assim Distanciando a nada Que judia de mim Distanciando a nada Não me faz sofrer assim Quer dizer a você que é o programa nosso Ele vai pela Bandeirante Pela Rede Família Bandeirante é às 8 horas da manhã Que estão assistindo aí Que estão assistindo Também na Rede Família Às 14 horas do domingo E também passa na NET Às 10 e meia da noite Repete durante a semana Em Americana, Priascaba E também passa na NGT De São Paulo Que é o programa Jornal Sertanejo Jornal Sertanejo na TV É o Jornal Sertanejo Que apresenta a Maria José Franco E vocês também têm uma participação lá Parabéns Que recebemos muito e-mail lá Maria José Até agora Até agora Era participação minha dela Agora ela vai fazer a participação No meu programa lá Tá bom? Falou? É verdade Nós somos 360 graus Vamos cantar mal modo, compadre? Vamos embora Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai e mamãe e meus irmãos Nossa casa era uma casa grande A encosta de um espigão Um cercado pra bar cabezeiro E ao lado um grande rangueirão No quintal tinha um forno de lenha Um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o vilão E as traias que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Debulhava e jogava no chão Num estante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro canhas, dezesseis cantis Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila Fazer compra pra ser marinqueira O papai ia gritando com os bois Eu na frente abrindo a porteira Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou o coloneão E acabou se deu bem contado Hoje ali só existem três coisas Que o tempo ainda não deu fim A tabela velha desabada Que a figueira acendando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho caro de hoje E por último marcou saudade Hoje tem sorteio, compadre? Tem sorteio Tem sorteio hoje? Tem Jovem vai chamar já Verdade Sorteio já? Já Então vamos lá, vamos convidar A nossa secretária de Lourenço Tabaia A Bruna Vem pra cá, Bruna É um vestido pra vocês Que estão ligando aí, ó Que ligaram aí É um vestido É um vestido Ô Lourenço, pode continuar ligando? Pode continuar ligando Vai ganhar o... Vamos ver Vai ganhar o vestido Isso aqui, né? O vestido O vestido Vem aí, Bruna Jorge Moisés Eu? É O Jorge Moisés Escreveu também É um vestido, Jorge Tô brincando Eu não charro direito mesmo Vamos ver na câmera aqui, certinho Suzana D'Amico Borim De Mogi Mirim É, o final do telefone É 6860 E agora é um violão Mulher veaca É É Mas é bagunça Vai esse aqui? Não esquenta a cabeça Mas é esse aqui Pode lá ou de cá? Esse carro? É Não vamos lá Mostra pra câmera Não vamos lá Não vamos lá José Cândido Luna Santa Barba do Oeste Ganhou o violão? Ganhou o violão Autografado do Ernesto Tabai E continuo ligando vocês aí Ligando pra concorrer também Falou? Maravilha Obrigado, Bruna Guarda aí Obrigado, Bruna E até a semana que vem Dá aqui esse recado pra mim Obrigado, Bruna Obrigado, Bruna Eu sou o cowboy Vou pro rodeio Eu vou laçar Neste torneio Assim é o cowboy Eu sou o cowboy Firme não é meio